Bem, me pediram para conversar um pouquinho com vocês Se a gente fizer silêncio vai acabar logo Me pediram para conversar com vocês a respeito das cartas de Paulo E é claro que antes da minha fala aqui Nós vivenciamos um momento de pura e intensa emoção Quando nós comemoramos os 70 anos de criação das mocidades Das juventudes espíritas no Brasil E é claro que esse personagem, Paulo Ele se caracteriza por ter um perfil de jovem Na sua tenacidade, na vontade de mudar o mundo Nós vivemos um tempo hoje Obrigado Nós vivemos um tempo hoje De globalização, não é? Vivemos um tempo de intensas transformações Muita coisa vem mudando E todas essas mudanças, principalmente Essa tecnologia Que é tão legal para a nossa vida Eu sou médium, mas eu juro que não foi uma comunicação psicofônica Recomeçando WhatsApp, smartphone, iPad Toda essa tecnologia maravilhosa Que a gente tem hoje à nossa disposição Tudo isso contribui Para que a gente possa ter uma comunicação muito legal Eu vou falar sobre alguns aspectos rapidinhos Alguns aspectos que não são legais Mas antes Eu gostaria de trazer para vocês um perfil de Paulo Que muita gente não se dá conta e não se apercebe Para isso, eu vou pedir licença Para ler um trechinho do livro Paulo e Estevam Que eu separei para vocês Porque eu gostaria de provar, nesses minutos Que Paulo era um cara globalizado E no livro Paulo e Estevam A gente vai constatar isso com muita clareza Aqui nesse trecho Eu vou pedir para vocês Para fazerem uma viagem no tempo comigo Vamos voltar séculos e séculos atrás Exatamente no ano de 35 Ano de 35 Depois de Cristo em Jerusalém Aguardava Num gabinete muito confortável Um jovem de nome Sadoc Que morava em Damasco E que chegou a Jerusalém para visitar Saulo Ansioso para encontrar o novo amigo Ao menor barulho da rua Ele saia à janela para contemplar Mirar se o companheiro já havia chegado Ele estava muito ansioso Saudoso e desejava abraçar Saulo E Emmanuel Com toda a sua sensibilidade Narra para a gente Esse pequeno trecho Que eu vou ler E depois eu vou fazer uma observação Para que a gente possa constatar Como Saulo Mesmo antes De cair do camelo As portas de Damasco Já era um cara conectado com a globalização Emmanuel traz a seguinte informação Para a gente Estamos Na velha Jerusalém Em uma clara manhã do ano de 35 No interior de sólido edifício Onde tudo transpira conforto e luxo da época Um homem ainda moço parece impaciente À espera de alguém Que se demora Ao menor rumor da via pública Corre a janela apressado Voltando a acertar-se A examinar papiros e pergaminhos Como quem se diverte matando o tempo Chegando à cidade Depois de uma semana de viagem Exaustiva Sadoque Aguardava o amigo Saulo Para o abraço afetuoso Dentro em breve Um carro minúsculo Semelhante às bigas romanas Parava à frente do edifício Era trazida Essa viatura Por dois cavalos Soberbos Dois cavalos brancos Magníficos No minuto As nossas personagens se abraçaram Sadoque se encontra com Saulo E os dois se abraçam O jovem Saulo Beirava aos 30 anos Solteiro Na fisionomia Cheia de virilidade E máscula beleza Os traços israelitas Fixavam-se particularmente Nos olhos Profundos e percuscientes Nos olhos indagadores Próprios dos temperamentos Apaixonados e indomáveis Ricos de agudeza E resolução Trajava uma túnica Do patruciado Ou seja Ele começa a apresentar aí Algumas características Que demonstram Que ele era um cara globalizado Mesmo antes De encontrar Jesus Túnica do patruciado Ou seja Essa túnica do patriciado Hoje poderia ser encarada Como um perfeito terno De Armani Porque o jovem de Jerusalém Usava uma túnica Do patriciado E após conversar Com Sadoque Sadoque olhando Para o amigo Observa-o De cima a baixo E faz a seguinte colocação Mas como estáis modificado Um carro A romana Se fosse hoje Seria uma BMW A conversação Em grego Grego Era a língua Da época Que refletia A maior cultura Existente no planeta Ou seja Saulo falava O inglês Se fosse hoje Chegou vestido A Armani Numa BMW Falando inglês Pode ser uma Ferrari Também Ou seja Saulo Estava conectado Até mesmo Quando se apresentava Conectado Com as três Culturas Da época As culturas Determinantes Que dominavam A humanidade Naquele tempo É claro Que esse jovem Diferente Com essa postura Que evocava Realmente Uma conexão Com tudo de importante Da época Só podia ser Um jovem Diferente E verdadeiramente Um vaso escolhido E quando Sadoc Faz o comentário Prestem atenção O que Saulo responde Mas como estáis Modificado Um carro A romana A conversação Em grego E Antes que Sadoc Que pudesse completar A fala Saulo arrematou E No coração A lei Sempre desejoso De submeter Roma E Atenas Aos nossos princípios Essa fala Que está no capítulo 4 Do livro Paulo e Estevão Traz Para as nossas reflexões Nessa noite Quando a gente fala De juventude Fala Das conexões E é claro Passando pelas cartas De Paulo Que foi a primeira Manifestação De globalização E a forma Como o Cristo Através da intuição E da orientação Disse A Paulo Já Saulo já transformado Em Paulo Que ele não teria Como se desdobrar Para estar em todas As igrejas Que ele havia fundado Então Era necessário Que ele encontrasse Um meio De globalizar O cristianismo Um meio De passar Os ensinamentos De Jesus De forma A manter As igrejas Iniciantes Do cristianismo Unidas Sob bases fortes E sob a orientação Daquele homem Que era agora O vaso Escolhido A ponto de dizer Já não sou eu Mas que vivo Mas é o Cristo Que vive em mim Dessa forma No que toca Muito particularmente Aos nossos jovens E eu estou assim Muito feliz De participar Da primeira Concafras E testemunhar O quanto a juventude Atua aqui E isso me dá Profundas esperanças Me deixa muito feliz Realmente A gente acaba Identificando A presença De Paulo Quando ele Ao converter Timóteo O jovem Ao escrever Duas epístolas A primeira epístola A Timóteo E a segunda epístola A Timóteo Na verdade Ele escreveu Essas duas epístolas Para os Timóteos Do ano de 2018 Ele escreveu As duas epístolas Para exaltar A presença de Jesus Na vida Do jovem Desses tempos E o jovem Desses tempos Ele se encontra Sitiado Sabe por que Que os jovens Estão sitiados Porque existe Uma mídia Existe uma ideia Falsa Uma entronização De que só se pode Ser feliz A custa de prazeres Que vem iludindo E arrebatando A vida Infelizmente De muitos E muitos jovens Nós vivemos Uma época Diferente Mas a mensagem Cristã A mensagem Nas epístolas De Paulo A Timóteo Um e dois Elas Vêm nos trazer Ainda a convocação Para que a gente Siga firme Determinados Veja Eu gostaria de fazer Uma pequena viagem No tempo Dessa vez Não tão longe Mas eu peço licença A vocês Para falar um pouco Da minha infância Quando eu era pequeno Na minha casa Nós éramos Oito irmãos Oito Meu pai era maquinista Dirigia trem No Cais do Porto Em Santos E quando o papai Chegava do trabalho Todos nós Corríamos até ele Os oito Não porque ele Pudesse trazer Guloseimas Todos os dias Mas porque nós Havíamos desenvolvido Um sentido de gratidão Pelo esforço Que aquele homem Humilde fazia Para sustentar Os oito filhos Ele chegava E nós Usávamos um instrumento Eu não sei Se a maioria Dos senhores Das senhoras Aqui presentes Ou dos jovens Vão se lembrar Que instrumento é esse Podem até Achar interessante Mas naquela época Havia um instrumento Chamado mesa Sabe para que Que servia a mesa? Para a gente Se sentar à volta Sabe para que? Para conversar Naquele tempo Nós sentávamos À volta da mesa Para almoçar Para jantar Mas principalmente Nos relacionarmos Uns com os outros Hoje isso não acontece As pessoas almoçam Em torno dos smartphones Estão se separando E almoçando De maneira solitária A bendita é a família Que se reúne Em torno de uma mesa Para poder celebrar O momento especial Que é estar reunido Em família Que é quando A espiritualidade Também nos visita Quando Jesus Chega ao nosso lar Principalmente Pela prática Do evangelho do lar Hoje não se come mais Em torno da mesa Virou um instrumento Obsoleto Algo interessante Aconteceu Naqueles anos E a vida Começou a mudar Não apenas Dentro da minha casa Como também Em todo o planeta Terra Em 1923 Houve a primeira Transmissão radiofônica Promovida por Roquete Pinto Em 1951 Houve a primeira Transmissão televisiva Na TV Tupi Fundada por Assis Chateaubriand E a humanidade Começou a mudar Certo dia Papai chega em casa Do trabalho E nós nos surpreendemos Sabe por quê? Ele chegou com um homem Carregando uma caixa enorme A sala da minha casa Era interessante Tinha três sofás Oito filhos Dois adultos Os três sofás Ficavam virados Uns de frente Para os outros Sabe por quê? Para que a gente Pudesse conversar Três sofás E no canto da sala A imagem de São Roque Meu pai é de São Roque Interior de São Paulo Quando ele chega Aquele dia do trabalho Com aquela caixa enorme Todos nós nos surpreendemos Ficamos os oito filhos Em volta da caixa E ele carrega Aquela coisa pesada Coloca no meio da sala E quando ele abre Oh! Era a televisão Que suprema alegria A televisão trouxe Para aquele lar humilde A televisão Daquela época Era tão interessante Porque a gente gostava De assistir Atrás e na frente Atrás a gente ficava Vendo as luzinhas Acenderem Então a televisão Precisava esquentar Depois que ela esquentava E estava tudo iluminado Atrás A gente olhava Pelas frestinhas Nós corríamos para a frente Para ver se tinha aparecido A imagem Eu me lembro Que antes da televisão O vizinho dava boa noite A gente dizia Entra, entra, entra Fixos na televisão Hipnotizados por uma mídia Que já propunha mudanças Comportamentais Por exemplo Eu adorava Eu era pequeno Eu tinha até cabelo Naquela época Eu sentava de frente Para a televisão E ficava vendo Um homem Másculo Muito bonito Ele aparecia Num cavalo De repente Ele conseguia Dar um pinótico Cavalo Que se erguia Ficava sob duas patas Ele arrumava Aquele chapéu de cowboy Acendia um cigarro E dizia assim Venha para o mundo De Malboro Todo mundo acreditava Que para ser feliz A gente tinha que ir Para o mundo De Malboro Só que ele não dizia assim Venha para o mundo De Malboro Que você vai ter Um câncer do pulmão Naquela época O glamour A proposta de felicidade Para as crianças Para os jovens Era ir para o mundo De Malboro Observar as atrizes De Hollywood Que usavam Aquelas piteiras enormes Com aqueles batons Muito bem delineados Nos lábios Ali Elas faziam a pose De que eram Absolutamente felizes Hoje Passados todos esses anos Porque eu não tenho Muito tempo para falar Vou ser breve Na minha fala Nós vivemos um outro momento Um momento diferente Mas tão perigoso Ou mais perigoso Do que naquela época Vivemos um tempo Hoje Em que a mídia Não entra mais Pelo seu aparelho De televisão Na sua casa Também entra Trazendo informações Trazendo informações Mas Os jovens As crianças Estão todos Submetidos A uma invasão Tecnológica Que se nós Pais e educadores Não tivermos cuidado Nossos filhos Serão arrebatados Do seio Das nossas famílias E levados A experimentar Vícios De toda a ordem Por exemplo Qualquer criança Hoje tem acesso A pornografia Através de um smartphone Qualquer criança Hoje pode ter acesso As drogas Via delivery Pede pelo whatsapp E o traficante Traz na porta Da sua casa E é claro Que o momento Que pede A nossa reflexão Dos papais Das mamães Dos educadores Dos evangelizadores É um momento Ardo Para a nossa vida Mas de profundo Despertar Para a humanidade E quando nós Temos hoje A possibilidade De contemplar O mundo novo Pelas lentes E pela ótica Do espiritismo Nós podemos Compreender Que quando a gente Olha para o filho Quando a gente Olha para o neto Para o aluno Para o educando Na evangelização Nós não podemos Nos esquecer Que nós Não estamos Educando corpos Nós estamos Educando espíritos Imortais Que trazem Já Íncito No coração E na própria alma A sua condição E a bagagem Amealhada Através De várias E várias Existências Então quando surge Aquela criança Na nossa frente Na nossa sala A nos desafiar Ou aquele jovem Que a gente observa E não compreende Muito bem Quem é aquela criatura Não tenhamos dúvida Que a divindade Em seus propósitos Evolutivos Ela não erra De endereço Portanto Todas aquelas Almas que estão Vinculadas a nós Tem sim Algo a nos ensinar E nós temos Algo a ensinar Para essas almas Nós Hoje Ao comemorarmos Os 70 anos Da criação Das mocidades Espíritas Podemos afirmar Com segurança Que o roteiro Espírita Que a proposta De evangelização Da doutrina Espírita É o porto Seguro É a seta Luminosa A apontar Um caminho De esperança Para os nossos Jovens E é fundamental Que nós Papais E educadores Estejamos atentos Que essa Globalização Que Paulo Já tratava E demonstrava Até na sua Postura Na opção Que fazia Até pela Própria Vestimenta Essa globalização Só pode ser Enfrentada Através Da educação A educação Que todos nós Conhecemos Aquela que é Acadêmica Que coloca O diploma Na parede Essa já Demonstrou Cabalmente Que não Garante A felicidade Ao homem Pois nós Temos Médicos Famosos Cientistas Capazes Matemáticos Habilidosos Que se suicidam Pessoas Que malgrado Obtiveram Uma formação Acadêmica Espetacular Não encontram Sentido Para a própria Vida Não encontram Uma razão Pela qual Viver Por isso Que é fundamental Que ao voltarmos Para os nossos Lares Nós possamos Carregar Mais do que nunca A certeza De que nós Estamos no caminho Certo Os nossos Jovens E os nossos Filhos Precisam ganhar Sentido A vida E a educação Espírita É um instrumento Sim Que pode Acenar Com uma Educação Que dê sentido A vida Prevenindo o suicídio Esclarecendo E orientando Nas questões Abortivas No comportamento Sexual Desajustado Porque os nossos Jovens Eles precisam Mais do que nunca Da presença Dos pais Os nossos Jovens Não precisam De amigos Amigos Eles tem na escola Eles precisam De pais Pais Que sejam Pais Pais Que digam Não Pais Que sejam As referências Ontem No encontro Que eu tive Com os jovens Havia alguns Evangelizadores E eu fiz a seguinte Colocação É muito difícil Às vezes Para o evangelizador E eu considero O evangelizador Um verdadeiro missionário Quando ele passa Uma hora e meia Por semana Com um grupo De jovens Ou de crianças E às vezes O evangelizador É a única presença De autoridade Que o jovem Tem na frente Porque ele não recebe Não dentro de casa Ele não tem Quem lhe diga não Aí o jovem Vai para a reunião De evangelização E se depara Com aquele personagem Que está dizendo assim Não faça isso Não faça aquilo No capítulo Da globalização Nós temos Mais um adversário A enfrentar Que é A presença Dos vícios Cibernéticos Na vida Dos nossos filhos Aqueles jovens Que permanecem Em tempo excessivo Diante do computador Que permanecem Em tempo excessivo Diante do videogame E Precisam De orientação Para administrar Extrar o tempo E a vida Sob pena De viverem alienados E na falta de diálogo Com papai e com mamãe Utilizarem-se da vida virtual Como uma rota de fuga Um atalho Uma fuga Preste atenção Preste atenção No seu filho Preste atenção Nos sinais Que ele está lhe dando Vivemos hoje Um tempo Muito interessante Todos aqui conhecem A parábola Do filho pródigo Conhecem? Pessoal Pessoal Respondam Para acabar logo Por favor Está um calor Danado Aqui em frente A essas lâmpadas Conhecem a parábola Do filho pródigo Hoje nós vivemos O tempo Dos pais pródigos Outro dia eu escrevi Fiz essa adaptação Dessa parábola Os pais pródigos São aqueles Que Sonhando em obter Tesouro e felicidade Constituem uma família Depois que a família Está constituída Elaborada Montada Eles olham Para a esposa Olham para o agrupamento Familiar e dizem assim Eu não estou mais feliz Eu quero buscar A felicidade Em outro lugar E aí eles partem Para se chafurdar Junto com os porcos Da ilusão no mundo E por conta disso Gostaria de vos passar Uma informação Pasmem os senhores E as senhoras Nas escolas Em que eu Sou convidado A fazer palestras Cerca de 75 A 80% Dos jovens Se queixam Que A grande dificuldade É a ausência dos pais Mesmo daqueles Que tem pais Dentro de casa São considerados Órfãos de pais Vivos Dentro do lar Porque não há tempo Não há tempo Para se conversar Não há tempo Para se viver As coisas do coração Não há tempo Para um abraço E o jovem Às vezes Está dentro de casa Erguendo as duas mãos Pedindo socorro E ninguém percebe Ele que usava Camisas de manga curta Passa a usar Camisas de manga comprida E aí A gente descobre Que ele anda Se automutilando Porque dói menos Cortar o corpo Com gilete Do que a dor Experimentada na alma Dói menos Me automutilar Do que ser adjetivado Pelo meu pai Que era o meu herói E que passou A me tratar Como uma formiga Ou passou A me comparar Com o filho Dos outros E eu sou tão diferente Cada filho Nosso É um presente De Deus Para as nossas vidas Cada jovem Cada criança Mesmo que não represente A idealização Ou a realização Dos sonhos Eu queria tantos sonhos Para os meus filhos Mas eu não vou Lograr realizar os sonhos Porque Eles não vieram Para as nossas vidas Para realizar os nossos sonhos Eles vieram Para as nossas vidas Segundo a questão Questão 383 De O Livro dos Espíritos Para passarem Pelo período infantil E no período infantil Eu Como pai Como educador Fomentar valores Que irão auxiliar Os meus filhos A seguir na sua jornada Em busca da própria redenção Nossos filhos São como pássaros Eles estão em voo migratório Tal como nós Estamos em voo migratório Passando pela terra Fazemos um ninho Temporariamente Chamado lar Onde essas aves frágeis Pousam Para se refazer Receber uma orientação segura Para o voo Através do amor E da educação Para seguirem a caminhar E eu sei Usa o recurso da prece Para pedir lucidez Para pedir lucidez No trato com o momento Tão difícil Da humanidade Para levar a educação Para os nossos filhos Então Nós podemos dizer Com alta de Sousa Papai Mamãe Evangelizadores As suas preces As suas preces Hão de trazer Em que as forças Lhe faltarem Lhe faltarem Rede viva Rede viva pelo espiritismo É uma via De duas mãos Onde nós sempre evocamos Esse bordão A dizer aos pais Papai e mamãe Não volte para casa Para falar mais Com os seus filhos Mas volte para casa Para conversar Com os seus filhos Porque ninguém conhece Os filhos O filho quando fala Só quando a gente Escuta o coração Quando a gente Presta atenção Nós como educadores Precisamos ter olhos de ver Ouvidos de ouvir E coração para sentir Porque aquilo que o amor Não resolver Nada resolve É um tempo Que para muitos É extremamente difícil Mas nós podemos afirmar Com o coração jubiloso Ao participar de uma Concafras como essa Que exala esperança e luz Para os nossos corações Que nunca houve um momento Tão glorioso Nas nossas trajetórias Como espíritos imortais Nunca existiram Tantas possibilidades De realização no bem Nunca houveram Tantas possibilidades De crescimento E de entendimento Quanto aos desafios Apresentados aqui na terra Família perfeita Quem a tem? Ninguém Todavia cada lá Abriga um grupo De espíritos Buscando a oficina Do amor Nas lides diárias Do atritar doméstico No atrito Das diferenças Que vai burilando Os nossos espíritos Em direção A luz Eu me recordo Do final Do poema Marchemos De Castro Alves Psicografado Por Francisco Cândido Xavier E todas as vezes Em que eu sou convidado A fazer alguma capacitação Para evangelizadores Nas viagens Que a gente faz Pelo Brasil Que eu tenho contato Com os evangelizadores Eu sempre digo Para eles As duas últimas Cestilhas Desse poema Que diz assim Ó bendito Quem ensina Quem luta Quem ilumina Quem o bem E o amor Semeia Nas fainas Do evolutir Terás Aventura Que anseias Nas sendas Do progredir Uma excelsa Voz ressoa No universo Inter-ecoa Papai Mamãe Para frente Caminhai O amor É uma luz Que se alcança Tem de fé Tem de esperança Para o infinito Machai Quando Formos desafiados Novamente Por qualquer situação Que venha Atestar A nossa Condição E a nossa Missão De educadores Não Desanimemos Olhemos Nos olhos Dos nossos Filhos Observemos Os nossos Filhos E entendamos Que O educador É aquele Que vai ao mundo Do educando E não deseja Trazer o educando Para o seu mundo O Cristo Quando veio a terra Nos trazer a proposta Do evangelho Como mensagem Para a nossa Redenção Ele não exigiu Que nós fôssemos Ao mundo dele Porque nós não teríamos Condição Muitas vezes A criança E o jovem Não consegue compreender E uma estatística Científica Diz muito claramente Que as contendas Se instalam Pela dificuldade De comunicação Entre as pessoas E isso acontece Também Dentro do nosso Ambiente doméstico Dentro do nosso ar Então como é Que eu vou conhecer Se eu nunca paro Para ouvir Como é que eu vou conhecer Se eu nunca paro Para prestar A atenção Observar Sentir com o coração E ver Muita gente Enxerga Mas poucos veem Muita gente Escuta Os filhos Dentro de casa Mas poucos São aqueles Que ouvem Muita gente Percebe Mas não sente Então nessa noite De júbilo Para todos nós Em que Não para que você Não para que você Seja diferente Se portando de maneira Diferente Que a juventude Concafra Concafras Me ofereceu Para estar aqui Junto dos vossos corações E pensando no espírito Sérgio Que participa Das escolas Quando espíritos Com todos A nossa presença A nossa presença De dependência Conquistada Conquistada pelo exemplo Que será o roteiro Para esses jovens E essas crianças Que tem em nós As referências positivas Quem vai A reunião De uma escola Observa o olhar De uma criança Procurando papai e mamãe Naqueles dias especiais Em que é tão importante Em que os pais Estejam presentes Estejamos juntos Unidos Sob A bandeira Do cristianismo Que nos apresenta Um roteiro seguro O rumo Das nossas famílias A fortaleza Onde nós podemos Nos abrigar E se em algum momento E se em algum momento For muito pesado O fardo Não se esqueça Da passagem Em que o Cristo Caminhava Para o Golgota E no momento Supremo De dor Ele derreia O corpo Ao quebrado Pelo flagelo Mas naquele instante Em que sob o peso Da cruz Ele se verga Surge a figura Do sirineu Que o auxilia E carrega Para ele Por alguns metros O madeiro Ignominioso Da cruz Eu tenho certeza Que em algum momento Da vossa trajetória Você já dobrou Os joelhos E é possível E é possível que você Não tenha percebido Porque quando a gente Está chorando É muito complicado Enxergar Quando a dor Vem como sino A dor é o sino De Deus Que plange Bate Soa nos ouvidos Da nossa alma Para que nós Possamos despertar Para as razões Maiores da vida No momento Em que o sino Da dor Do instante Em que estavas Ajoelhado Talvez tu não Tenhas percebido Mas Deus Te enviou Um sirineu Na presença De um filho Que disse Papai Eu te amo Na presença De uma esposa Que fez um gesto Afetuoso E carinhoso Te convidando A prosseguir Na presença De um amigo Que te telefonou Numa mensagem Do whatsapp Seja lá o que for Mas Você Já teve E terá sempre A presença De Deus Através Desses sirineus Não esqueça nunca Que seja Qual for o projeto Da sua vida Realize-o Acredite E vá atrás Sempre ladeado Pela presença Da sua família Porque afinal de contas É tão Maravilhoso Ter um lar Não é importante Se esse lar É uma mansão Se é um ninho Se é uma casa No caminho Uma tapera Um bangalô Seja lá o que for Mas o importante É que dentro dele Existe a figura Do amor Do amor De pai De mãe A presença De um filho Ou pelo menos A companhia De um cão Porque é muito triste Viver na solidão Mas se eu A ninguém tiver Para Me acompanhar Para Ao meu lado Caminhar Ou um teto Para me agasalhar Ou uma cama Para me deitar Nem aí reclamarei Pelo contrário Eu te direi Obrigado Senhor Porque eu nasci Muito obrigado Porque eu creio em ti Por todo teu amor Senhor Pelos senhores Pelas senhoras Pelos vossos filhos Pelos vossos lares Muito obrigado Senhor Muita paz Feliz concafras A todos Obrigado Obrigado Obrigado